Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego e Siki Anime No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 82 do manga da Uzaki-chan No capítulo passado nós vimos que a Uzaki acabou levando seu irmão para o seu trabalho Já que ele estava muito cabisbaixo e lá ele acabou se interessando pela Amya E hoje nós vamos ver o que vai acontecer né, já que o Kiri acabou soltando pra Amya Dizendo que ela é a mulher ideal para ele, meu Deus, seu menino gosta de um amigo Mas se eu continuar aqui ó, já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal Porque vocês vão estar ajudando pra caramba, pro nosso trabalho, vídeos novos todos os dias Vou estar assistindo as crianças, ficando vídeos, sites, facebook, instagram, então me segue lá Já então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Esse capítulo começa já apresentando um pouquinho do passado do Kiri Que quando ele estava na nona série, ele era amigo de uma garota de sua classe E que durante os intervalos, e até mesmo depois das aulas, eles ficavam jogando conversa fora E ele gostava muito disso, e com certeza ela também gostava Mas obviamente o Kiri estava na flor da adolescência Então ele começou a imaginar e sonhar em ter um futuro ao lado dessa sua amiga Mas... Em um certo dia, um pouco antes da sua formatura O Kiri começou a ser provocado pelos seus colegas Sobre o seu relacionamento com a sua amiga Eles também eram jovens, garotos, na puberdade Assim como o Kiri Então esse tema era algo bem delicado, né, entre eles Em outras palavras, os amigos do Kiri começaram a colocar pressão nele Mas isso revelaria o hábito mais trágico de um adolescente Se deixar levar e falar coisas que não deveriam Então o Kiri acabou perdendo a cabeça Já que ele estava sendo bastante provocado E acabou falando que ele não gosta daquela menina Meu Deus, gente, que queria... O cara se queimou Meu Deus do céu E nós vemos que a amiga dele estava bem atrás dele nesse exato momento E ele mesmo nem se lembra das palavras que ele falou naquele dia Mas aquela expressão triste no rosto daquela garota Foi algo que ele nunca tinha visto antes E essa cena ficou gravada na mente dele até hoje E a partir de então o relacionamento deles dois ficou bastante estranho Eles nunca mais se falaram E logo depois se formaram E a partir daquele dia o coração do Kiri estava cheio de culpa Um profundo sentimento de arrependimento e de nojo de si mesmo Até hoje ele pensa O que ele deveria ter feito naquele dia Teria sido diferente se ele tivesse lidado com a situação como um adulto Dessa forma ele passou a ter vergonha da sua infantilidade Eu quero ser um adulto E se eu for um adulto É melhor ser um adulto Eu odeio crianças Isso só piorou as coisas E nós descobrimos que por conta de todo esse passado trágico aí do Kiri Ele acabou a passar a se interessar somente por mulheres mais velhas Em outras palavras o Kiri agora só gosta de uma biufi Ah meu Deus do céu Ah meu Deus De volta ao presente nós viemos ao Zaki pedindo desculpa a Ami né Pelas palavras do seu irmão E pedindo pra ela se esquecer daquilo que ele tinha dito E explica pra ela que o Kiri ia andar mal ultimamente E que ela tinha levado o seu irmão ali pra eles conversarem um pouco Mas que ela não sabia que o Kiri ia fazer uma vergonha dessa A Ami acaba dizendo que está tudo bem E que não precisa se desculpar Ao Zaki fica um pouquinho preocupada E pergunta né o que a Ami vai fazer E que é meio estranho ela falar isso Mas que o Kiri não é um caso perdido A Ami fica com aquela carinha de sádica dela E diz que ele até que tem um rosto bonitinho Meu Deus gente Ao Zaki diz que ele é bastante infantil Mas se a Ami não gosta dele Ela pode rejeitá-lo sem problema Ao Zaki pra poder descontrair um pouquinho Acaba colocando um sorriso no rosto E diz que na verdade a Ami só perderia tempo com o irmão dela Então que ela pode ir lá né E dar um fora nele sem piedade A Ami fica sem entender né E se pergunta a si mesmo Se a Ami se preocupa tanto assim com ela E vira pra o Zaki e pergunta se eles podem conversar um pouquinho a sóis A Ami fica bastante surpresa né E pergunta se ela vai ficar bem A Ami então diz né Que deixando ela um pouquinho de lado A conversa seria melhor né E que ficaria bastante estranho né Conversar com o Kiri Com o Zaki do lado E falar pra ela não se preocupar né Que ela é uma adulta E que pode deixar com ela Meu Deus o Zaki se preocupa assim Ah meu Deus A Ami então chega bem pertinho do Kiri né Com aquela cara dela toda sedutora E acaba perguntando né Se o nome dele é realmente Kiri né Ah meu Deus Ele arrepia do pé a cabeça E acaba dizendo que sim né Gaguejando Ele então vira pra ela e diz que o nome dele é o Zaki Kiri E que em breve ele vai estar no terceiro ano do ensino médio A Ami então acaba se apresentando E dizendo que ela é dois anos na frente da Zaki né Da Hana na faculdade Então ela vai se formar em breve Isso deixa o Kiri bastante nervoso né Bastante coradinho né Já que a Ami é bem mais velha do que ele Ele começa a gaguejar né E diz que provavelmente ela foi ali pra perguntar né Sobre aquelas coisas que ele disse pra ela Já que foi a primeira vez que eles se viram Ele já chegou falando aquelas coisas Ele começa a gaguejar mais ainda E dizendo que assim que ele tinha visto ela Nesse exato momento a Ami-san acaba interrompendo ele Abaixando a cabeça E dizendo que vai ser bem sincera Bem franca E diz que ela não tem interesse Ele fica bastante desesperada Perguntando por que o por que o por que Ela pede pra ele se acalmar né E diz que vai explicar tudo E fala que ele ainda está no segundo ano E que isso significa que ele tem 17 anos Ele acaba dizendo que sim E ela diz que ela tem quase 22 anos E diz que o problema são as questões legais Meu Deus do céu Tanto o Zaki quanto o pai dela Fica bastante surpreso com isso E o que ele começa a falar né Que a maioridade passou para 18 anos recentemente E a Ami diz que a sociedade desaprova né Um relacionamento entre um adulto e um colegial Ao Zaki fica bastante surpreso né Se perguntando se a Ami-san está preocupada Com o que a sociedade vai pensar né Se realmente isso é sério Meu Deus nada a ver Ai ai O Kiri entra em desespero né E diz que ele está falando sério E que isso é muito sério E que apesar de ele ter se conhecido há pouco tempo Ele quer ter a chance de passar um tempo com ela E se conhecer melhor A Ami vira para ele e diz que ela não está agindo como uma adulta Só para fazer ele desistir Então olha dentro dos olhos dele E diz que falando sério agora Como uma adulta ela realmente irá recusar Nós vemos que isso deixou Kiri bastante mal E ela pergunta né Se o Kiri entende O Kiri acaba falando que sim E ela continua dizendo né Que essa fase do ensino médio É muito mais valiosa para um estudante Do que para um adulto E que esse será o último ano dele Antes dele completar esse outro ano E como alguém que acabou de conhecer ele Ela não quer assumir essa responsabilidade De roubar esse ano precioso Desse momento da vida dele Ele fica bastante em silêncio né Mas nós vemos que ele está um pouquinho chateado Já que realmente ele gostou da Ami Ele então pergunta se a Ami pode esperar por mais um ano Ela então acaba abaixando a sua cabeça E dizendo que ninguém sabe o que pode acontecer durante esse ano E que talvez ele conheça alguém melhor E que talvez algo muito bom aconteça E mude o curso da vida dele E se depois dele experimentar todos os tipos de coisas durante esse ano E o coração dele manter ainda esse sentimento Então ele pode ir falar com ela Deu uma esperança para ele Gente meu Deus é humano Esse cara que é humano Então acaba coçando a sua bochecha né E dizendo que ele acabou de ser rejeitado Mas estranhamente ele não se sente triste Mas ele acha que ela estava disposta né A dar uma resposta bem direta para ele A Ami-san fica toda feliz E o Zaki acaba colocando um sorrisinho no rosto né Ainda desgraça ali do seu irmão né Ele então coça a sua cabeça E diz que só porque ele foi rejeitado Ele não vai sair procurando outras pessoas Outras garotas Porque isso seria muito ruim E que caras que pensam assim são bastante nojentos A Ami-san acaba concordando com ele E ele vira para ela e diz que ao longo desse próximo ano Ele vai tentar se tornar um homem melhor Para que depois que ele se formar Ele possa vir e tentar novamente A Ami acaba dizendo que ela não sabe como será o futuro Mas que ela estará torcendo por ele Ele então fala que ele vai dar o melhor dele E começa a perguntar que tipo de homem que é Ami-san Não gosta meu Deus do céu É um homem saradão tanquinho Ele então diz que ele tem que ser um homem bombado Daquele jeito todo musculoso A O Zaki então acaba colocando um sorriso no rosto E diz que a Ami-san realmente se comportou como uma adulta A Ami então diz que ela só disse aquilo que precisava ser dito E que um garoto jovem como ele não poderia ser enganado por uma mulher como ela A O Zaki então diz que isso é meio estranho vindo dela Na página seguinte nós vemos o pai da Ami dizendo que ele sente pena do Kiri E que ele não parecia muito triste quando saiu dali E que acha que a essência da juventude é dar o melhor de si por quem você ama E que ele sempre teve as dúvidas dele Mas parece que a filha dele está se tornando mais adulta e mais sensata também E vira para sua filha e pergunta o que ela vai fazer Se o Kiri se tornar o tipo de homem ideal para ela A Ami-san então acaba dizendo que na hora ela vai ver o que vai fazer A O Zaki então acaba notando algo diferente E diz que agora que ela parou para pensar Ela tratou o Kiri um pouquinho diferente de como ela tratou o Sasamoto A Ami então acaba dando uma resposta bem sensata para a O Zaki Dizendo que o Sasamoto já era um adulto E que ele aguentaria um tranco na esporada da vida A O Zaki fica um pouquinho desconfiada mas acaba dizendo Entendeu? Nesse exato momento o Kiri acaba chegando na academia do seu pai Implorando ali para o pai dele treinar Meu Deus do céu mano É outro que está indo por amor meu Deus do céu Ele fica bastante espantado Nem pergunta o que deu nele do nada E o capítulo termina assim né Com o Kiri indo para a academia do seu pai Para poder ficar bombadaço Para quem? Para poder agradar a Anja Meu Deus ele está apaixonado Agora ele vai encontrar o Senpai lá Vai como eu posso dizer Vai descobrir que o Senpai é o namorado da sua irmã E vai descobrir que tem outro cara lá no caso Que é o Sasamoto Que também está treinando para poder agradar a Anja Mas eu acho que o Sasamoto está na vantagem Porque ele é mais velho Meu Kiri ainda é novinho O Kiri vai ter que esperar um ano ainda Então acho que ele está na vantagem O Sasamoto está na vantagem Mas o Kiri não está tão atrás assim né Já que a Anja acabou se interessando por ele Achando ele bastante bonitinho Por mais que ela falou que é porque o Kiri é mais novinho E o Sasamoto era mais velho Então o Sasamoto aguentava mais as poradas da vida Mas mesmo assim Ela sim se interessou pelo irmão ali da Ozaki Mas eu ainda acho que ela vai ficar com o Sasamoto E vai aparecer outra pessoa aí Para poder ficar com o irmão da Ozaki Tenho quase certeza disso Mas só vamos ver isso aí nos próximos capítulos Estou ficando por aqui Eu espero muito Se vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa o like aí Se inscreve no canal Porque vocês vão estar ajudando Da crama para o nosso trabalho Não se esqueça de deixar o like Porque faz aí o YouTube divulgar o vídeo Tá bom? Então é isso aí né Já falei sem enrolação Bora com esse vídeo Mas então é isso aí Vou ficando por aqui Tamo junto meus otakus lindos e maravilhosos Fui! Dá para o seu like Aproveita E aí E aí Obrigado.